Vou começar a gravar esse material, esse encontro nosso, e começando a me apresentar. Meu nome é Marcelo Vazzi, eu sou artista visual, artista sonoro, eu tenho uma formação acadêmica, propriamente dita, na área das artes, mas a minha primeira formação é design gráfico, que foi na Federal de Santa Catarina. Então, lá, claro, gosto de criatividade, gostava de desenhar, gostava de mexer com a questão criativa, e acabei no curso de design. No meio do curso, fui vendo que não era exatamente... O modelo que eu queria estar não era... Ah, obrigada. Não era cliente, produto, sabe? O sistema não era tão fechado assim, né? Para mim, ele tinha que ser um sistema mais aberto, mais inclusivo para as pessoas, inclusive para elas criarem. E aí fui vendo que, nas artes visuais, é que eu poderia, sim, ter essa forma de atuar no mundo. E fui vendo, fui me dirigindo para um campo das artes visuais, mas das artes visuais muito colaborativas. Então, assim, o projeto meu era de rádio comunitária na periferia de Florianópolis. E fazer rádio como um processo artístico, que, às vezes, não vai ter nenhuma materialidade, uma visualidade, né? Então, assim, foi uma formação que, do mestrado, eu fui para um doutorado em poéticas interdisciplinares, ou seja, já entendendo, sim, que não era um lugar fixo de pintura, de desenho, de escultura, embora eu, assim, veja dentro do campo da arte espacial, né? Da escultura e também da arte gráfica, né? Das artes visuais, do bidimensional. Paralelamente, também, uma formação em música, uma formação autodidata, de banda. Então, muito apaixonado por isso, também tocando, e isso sempre reverberando um campo no outro. Desde 2013, eu comecei a dar aula em universidades, isso já morando no Rio de Janeiro. Então, fui professor na UERJ de Duca de Caxias, na UF de Niterói, e depois eu fui professor na UERJ, por quatro anos, em artes visuais. Então, eu já... Foi um processo que eu já me via artista, e eu dava aula para artistas, ou futuros artistas, ou aspirantes, né? A artista. Mas também, assim, artistas, mas também para professores de artes. Então, sempre numa pegada de abrir também, sabe? O conhecimento, de ser mais inclusivo nesse sentido. E talvez eu acho que isso é o que me encanta tanto no universo da colagem, uma coisa democrática, né? Eu falei isso um pouco lá na abertura, quando a sociedade estava abrindo evento, como ela pode ser tão inclusiva, ela pode romper com... Porque ela rompe com a questão das belas artes, da técnica. Então, a gente... Assim, você não tem que aprender a fazer, a modelar, a tocar um violão para sair fazendo. Você vai cortando e colando. É um programa também de som que você vai copiando, colando e vai criando música. Então, isso sempre me encantou bastante. Tá, assim, uma formação geral para vocês me conhecerem um pouco. Só me interessa o que não é meu. Essa é uma frase do Manifesto Antropofágico, escrito pelo Oswald de Andrade e que traz aqui para a gente já o entendimento do que interessa aos antropofágicos, né? Ao pessoal que estava pensando um outro jeito de fazer arte, né? De se colocar diante do mundo. Quando, então, eu trago essa noção de pensar a antropofagia bem no meio aqui, né? Assim, a colagem, a antropofagia são apenas algumas formas de apropriação para as artes visuais. E aí eu vou falar um pouco dessas apropriações e dessas rupturas aqui no encontro. Trouxe um fragmento do Renato Cohen. Renato Cohen é um cara, é um teórico, ele já faleceu, era professor na USP, muito ligado à performance. Mas nesse livro, que fala bastante da performance, ele traz essa noção de a essência da colagem promover o encontro das imagens e fazer-nos esquecer que elas se encontram. Provocar esses encontros e aí o Picasso, nessa foto, ele está promovendo o encontro inusitado, né? Ele está trazendo o cotidiano e nos fazendo ver coisas que não estavam ali. Então, uma operação simples, mas que é um retrato dele que eu acho interessante como está falando de um tipo de pensamento. e junto eu coloquei o Chico Sainz. E o que eu acho interessante de pensar... Ai, meu Deus, será que eu não estou vendo o mouse aqui? Eu queria botar para cima para poder me ver. O que Chico Sainz tem a ver com o Pablo Picasso, gente? Que loucura! Alguém tem uma sugestão? Alguém tem um palpite? Picasso e Chico Sainz? Promovendo o encontro... Uma forma de olhar o mundo? Uma forma de olhar o mundo. Uma forma diferente de olhar o mundo e sentir o mundo, de perceber o mundo e de experienciar o mundo também deles, né? Uma forma particular, própria. Concordo com tudo isso que você falou, Rosilene. E acho que, além de perceber, de vivenciar o mundo, é de propor algo para o mundo. Sim. Essa proposição que eles fazem, que vários artistas fazem, deslocam o mundo do seu contexto. O mundo fica diferente por colocações que eles trazem e encontro de imagens. No caso do Chico Sainz, são encontros de musicalidades, encontros de universos, de culturas que, a princípio, não faziam parte do mesmo universo e que são colocadas para dialogar e para criar uma outra coisa. Aqui, inclusive, eu consegui colocar em castelhano, tá? Para os nossos hispanoblantes. Mas foi só aqui. Desculpa, gente. Então, só para dar essa primeira provocada, né? Da essência da colagem. Tem ainda uma... Se a gente pensa na origem disso, né? Porque a gente está falando de ficácea é começo do século passado. Dá para ir ainda mais atrás e ver que existia um processo de fotocolagem, né? Assim, bem nos primórdios do uso da fotografia e que era, né? Assim, descobrir essa colagista, né? Georgina Louisa Berkeley, da era vitoriana, que já estava fazendo coisas que... Isso aqui, com certeza, estaria no Instagram hoje, né? A gente vê esse tipo de colagem, mas com uma diferença que hoje a gente pega imagens antigas e aí faz brincadeiras e naquela época elas estavam brincando, né? Elas estavam jogando com imagens que estavam sendo produzidas naquele mesmo momento. Então, é interessante ver que não é um procedimento novo, ele é antigo e vai depois migrando para outras áreas aqui do nosso pensamento. Uma diferença que, né, assim, a princípio a gente meio que... Nós brasileiros traduzimos a... Fazemos uma tradução do termo francês colage para colagem e nesse mesmo livro do Renato Cohen ele fala disso, né? Que a colagem... Esse ato de selecionar, de recortar, picar, montar e, realmente, o ato da cola, né? Mais que o pensamento do colage é dessa natureza de apropriação e de justaposição e de encontro, né? De retirar coisas de um contexto e jogar em outro contexto para criar terceiros sentidos, terceiras imagens, né? É um ato entrópico e lúdico, né? Tem uma ludicidade muito grande nisso. Acho que todo mundo aqui sabe desse poder, né? Do lúdico. Esse aqui é um trabalho do Hausmann, Tatlin em casa. Estava falando do Tatlin, que é um escultor russo e na Rússia também há uma investigação forte na fotocolagem. Eu não entrei aqui nesse campo, mas vale a pena destacar. Bom, assim, Picasso, né? Pegando lá a imagem dele, todo mundo sabe que ele tem essa inovação, né? Como um dos inovadores de uma nova forma de representação através do cubismo. Então, o cubismo sendo uma forma da gente romper com uma necessidade da arte de representar a realidade, representar o real. O Picasso, ele tinha um domínio extremo de técnica, muito novo, ele sabia desenhar muito bem. mas ele vai chegando em trazer outras formas de ver o mundo. Acontece muito por uma influência, inclusive, das máscaras africanas, das máscaras, não vou lembrar agora, acho que é Bakuba. Há uma semelhança muito forte, né? Nas mulheres de Avignon, que não está aqui, mas que é uma pintura. E a gente vai vendo que há uma forma, uma investigação de desfazer a forma, né? De ir pela a síntese e essa colocação de vários pontos de vista de um objeto. E é aí nesse procedimento que a colagem vai entrando, de justapor tempos diferentes, coisas diferentes no mesmo plano. E um plano também que vai se desfazendo nessa forma que a gente reconhece, que imita o real, vai se desfazendo e vai se indo para um caminho do abstracionismo, que há uma grande vertente, uma grande investigação no campo das artes visuais. O Jorge Braque também está nesse momento e ele tem um outro termo que é papel colado em francês e ele vai colando e aqui a gente consegue ver natureza morta sobre uma mesa. O tema da natureza morta é muito recorrente na história da arte e aqui cola um papel de jornal junto com um desenho. então isso aí 1914 Picasso e Braque no cubismo mas investigando essa justaposição de coisas fora do campo representacional da arte. o Raul Rausman que eu já tinha mostrado uma imagem também com outras imagens aqui de papel colado e aí a gente já está falando o Rausman o Duchamp de o Tristan Tzara de artistas que estão explorando uma arte que rompe completamente com essa ideia de uma narrativa de uma história de um mito tem que pensar que isso aqui é pós-primeira guerra junto com a primeira guerra e no pós-guerra onde cara a gente já matou tanta gente olha tudo que aconteceu aqui o que a gente o que a arte pode nesse mundo pode nada ela tem que ser nonsense aqui era para vir o Manifesto Dadaísta mas o Max Amnes também nessa época também está explorando esses mesmos procedimentos aqui é uma pintura mas também trabalhava com colagem e coloquei uma frase do Tristan Tzara aqui que era o poeta o início do dia Dada não foi o início de uma arte mas de um desprezo ou seja essa repulsa de ainda achar a arte dentro daqueles cânones da representação e de um certo elitismo também de um certo enclausuramento de uma arte mais no mesmo naquela época bom aí a gente tem que pensar que nessa época junto ali Duchamp ele é considerado Dadaísta ele tem inclusive um quadro meio que investiga o cubismo que é o No Descendo a Escada não está aqui mas ele é com certeza muito conhecido com outras obras dele mas eu só quis trazer aqui essa fotografia são fotos que o Man Ray fez do Duchamp self-portrait retratos do Duchamp e ele aqui principais obras que o Duchamp fez ou melhor que ele não fez que ele se apropriou de lugares e transladou para dentro de um contexto de arte a princípio esse o banco com a roda de bicicleta eles são todos o banco da roda de bicicleta é 1913 eu acho o porta-garrafas é 13 ou 15 a fonte 17 mas inicialmente ele né assim começa meio como uma algo que ele junta deixa no ateliê e vai entendendo que o grande lance da arte é ali não é exatamente o fazer a técnica mas é um conjunto de regras e aí ele é um é apaixonado por xadrez é um jogador de xadrez e ele vê que são essas regras que formam o campo da arte é e esse acordo que diz que isso é arte e aquilo lá não é arte ou seja quando ele faz esse esse movimento de pegar um objeto do cotidiano e dizer tá pronto né esse aqui é um é um objeto de arte já pronto né ready made tá dado já está dado é ele tá fazendo esse esse movimento de ruptura com uma um paradigma que até hoje tá vigente né o artista é aquele que tem a técnica que sabe a técnica e na verdade o artista é um acordo entre né eu só posso dizer que eu sou artista para um um público para um contexto e dentro daquele contexto é o contexto que vai dizer se aquilo é de fato arte ou não então ele faz primeiro esse gesto né de elevar um objeto comum ao título de obra de arte é e ele faz isso com um urinol né então um objeto que é feito para uma finalidade ele coloca dentro do museu mas ele não coloca também não é assim né rapidamente ele porque existia o salão dos artistas né os salões é sempre um lugar onde os artistas se inscreviam e que legitimava quem era artista e quem não era e existia o salão dos renegados que é quem não passou no no geralzão podia ir nos nos renegados cara eu tô sentindo muita falta de ver vocês sabia eu vou parar assim a a o compartilhamento só pra ver a cara de vocês cara sala de aula velho sala de aula meu Deus assim porque eu fico falando na tela né não dá pra saber ó então deixa eu falar contar essa história pra vocês talvez alguém já saiba também mas é sempre eu gosto muito disso de falar dessa dessa treta do que o Duchamp fez assim ele causou uma treta porque ele pegou é e aí tem o salão dos renegados e que ele fazia parte inclusive né do grupo que organizava que a princípio era um grupo que cara entra todo mundo né todo mundo que não entrou lá vai entrar aqui a regra era essa tudo pode aí ele pega compra o urinol né e aí ele muda o sentido o urinol tá no sentido ele muda esse sentido ele chama de a fonte então o urinol é um lugar que entra um líquido a fonte é um lugar que sai o líquido então são pequenas chaves que ele dá alterado é e ele escreve com essa outra personagem né é Rimut não assina como ele e a galera né o grupo lá fala assim tá de sacanagem isso aqui né tá de sacanagem você comprou a parada aqui tá dizendo que é obra de arte não né velho sai fora só que ele junto disso aí ele escreve pro jornal falando que essa obra foi recusada no salão dos renegados que era pra aceitar tudo treta né gente muito treta por quê porque ele entende que a operação ela não tá na técnica ela tá nesse nesse contexto que legitima né legitima aquilo como obra de arte então é antes de mais nada um processo mental um processo de pensamento a arte começa com um pensamento um jeito de ver o mundo e de aplicar uma técnica né de pautar um tema mas é antes de tudo um conceito e como você lida com esse conceito então pra mim o Duchamp tem essa importância de dar uma destravada né numa chave assim que até hoje a gente se bate com essa chave porque aí também vira um jogo maluco peraí tudo é arte então tudo pode ser arte né assim e aí entra aquela piadinha da gente entra no museu e fica olhando ali o lixeiro né e refletindo sobre o lixo tudo que a sociedade consuma acontece e daqui a pouco você entende que não é uma obra de arte mas você fez aquilo obra de arte por alguns instantes de repente aquilo te fez refletir né mas não era pra ser então é é um jogo é um jogo que se a gente é decide a gente a gente move essas peças dentro desses agentes né esses agentes a criação né o criador o artista a obra o público dentro de um contexto pra mim são são quatro pontos fundamentais pra gente pensar a arte e também pra gente é quando a gente vai pensar em arte indígena por exemplo explodir isso tudo né de ter que peraí mas cadê o artista cadê o indivíduo cadê a criação cadê a obra tudo isso também fica meio que obsoleto então gosto de pensar nisso pra também poder desfazer beleza vou voltar pra apresentação então foi bom ver as caras de vocês aqui porque vocês estão vocês estão prestando atenção né então onde que eu tenho que voltar aqui tem gente na rua inclusive tá um barato isso hein ficar vendo uma olha que massa ouvindo sobre o Duchamp na rua no meio da rua cara já é uma experiência outra né de participar de uma oficina eu vou deixar assim porque eu consigo ver o meu mouse senão ele desaparece e aí fica na frente tá bom o e-mail fundamental é o objeto que eu vejo é esse objeto encontrado né um outro termo também que o pessoal tava usando que desloca o objeto do espaço que a Eiffel vê tem uma em francês é encontrado mas é aquele do achados e perdidos assim enfim só pra dar mais aqui um termo pra vocês pra gente pensar é Man Ray então tá ali junto com todo esse movimento fazendo fotografias e fazendo alterações nessas fotografias ou pensando em fotos que tão né assim rompendo com 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 certos cânones né esse o violão de Ingrê né já tá falando com o pintor antigo que também tem essa nu feminino né e aí joga com essa forma do corpo humano junto com a forma de um violão de um instrumento de cordas ele tá aqui também muito percussor do surrealismo já é traçando encontros que os surrealistas depois vão fazer né e aqui uma foto do Man Ray com o Dali Dali já com aquele olhar é muito perspicaz e aí assim né surrealismo como sendo esse esse movimento que né se volta pra pintura né é um uma coisa é um movimento que a pintura é muito forte também existem objetos esculturas surrealistas que também vão brincar com esse jogo de encontros inusitados e aí claro que aqui o surrealismo vai estar muito junto com as descobertas da psicanálise né da psique desse campo que é inaugurado por Freud na virada na virada de 1800 para 1900 é não vou saber dizer aqui mas livro de sonhos é acho bem na virada e que vai beber nesse onírico né vai trazer esse onírico para para imagens é que hoje a gente né consegue identificar muito bem como surrealismo mas também em umas apropriações assim como um outro pintor também muito interessante que aqui eu trouxe poucas coisas mas que é fantástico é o René Madrid né é fazendo né olha olha esse esse falso espelho aqui isso aqui não é uma colagem né isso aqui é uma trollagem né pegou recortou aqui a íris colocou um outro fundo coisa que depois a gente vai fazer aqui agora mas ele é tem pinturas assim investigando muito é um tipo de imaginário né de histórias que que já estão numa outra categoria para além de uma narratividade né uma narração ou uma busca pela naturalização né pela pela pelo naturalismo né das belas artes então tudo isso aí assim vanguardas do começo do século passado e aí fazendo um outro corte agora para a pop art pop art que tem aí um um uma uma outro momento histórico né então a gente está falando de um pós-segunda guerra mundial e já num período de ascensão né de reconstrução e de novos novas ideias de sociedade e uma sociedade muito calcada no consumismo então é o consumo e o consumo as impressões gráficas o advento da televisão né popularização desses meios de comunicação nos invadindo com muitas imagens a gente começou a ver mais imagens o Andy Warhol aqui na época assim um pouco antes disso ele e o Roy Lichtenstein né fizeram também uma apropriação dos quadrinhos só que o Roy Lichtenstein ele faz pintura do quadrinho grande mesmo assim grande proporção mas com as retículas né da impressão gráfica o Roy Lichtenstein investiga um pouco isso mas depois ele assim fica muito intrigado nessas imagens né que não param de aparecer e aí ele pinta né a a sopa a lata de sopa Campbell né e ele pinta várias e o que né então a gente está vendo aqui vários sabores tá se vocês lerem são vários sabores parece o mesmo mas tem diferença isso é uma coisa recorrente no Roy Lichtenstein é uma repetição mas é uma repetição com diferença e é é uma é uma força de um impacto pelo conjunto também né pelo a forma que eles pensaram de expor né que o Andy pensou de expor é esse conjunto de latas todas juntas pra dar esse impacto e que é um começo aí de uma investigação sobre a cultura de massas né essas várias imagens que são que a gente consome e que ele vai é debatendo isso na obra de arte dele né vai se apropriando e aí se apropriando tanto de né Marilyn Monroe né desse símbolo de beleza norte-americano quanto de atores né da da mídia Elvis Presley é aqui Anthony Hopkins será novinho não vou lembrar agora mas assim né os ícones da se alguém lembrar do nome desse ator fala pode falar aí pode abrir o microfone vai dialogando atores da mídia acho que eu ouvi não não é o James Dean não é eu acho que é o Hopkins mas ele está muito novinho e a imagem aqui também não é uma foto né completa né já está passando por um processo que o Oro fazia né de transformar isso numa serigrafia né ou fotografar e passar um uma camada aqui de tinta que também nos tira um pouco da forma de ver depois esse nome vai surgir é fácil também de colocar de internet só que junto com isso também tem umas imagens inquietantes então aqui essa imagem do meio é um ensaio maior também são várias imagens repetidas é a mesma imagem mas ela é né repetida com falhas e o que dá uma diferença de uma cadeira elétrica é um outro ensaio dele também falava de acidentes de carro então ele traz assim uns extremos também na obra dele e no questionamento dele a outro artista também dessa época é o Robert Rauschenberg que usa muito a colagem gente assim olha né o processo aqui de mistura de materiais né então a pintura o desenho junto com essas imagens das da mídia né isso aqui é 1964 aqui a gente já tem uma mais mais essa investigação mas você vê assim com paletas diferentes também né oi alguém falou alguma coisa pode me interromper alguém falou tranquilo gente quiser dar uma perguntada pode perguntar também então estamos aqui falando de pop art né pop art com esse movimento de se apropriar das imagens e é um debate também se até que ponto é uma um processo de valorização né de celebrar esse esse modo de vida e até que ponto há uma crítica existiram outros movimentos é que o pop art é nos Estados Unidos mas na Alemanha na Europa que tentavam ser mais críticos se propunham uma crítica mais assim mas enfim o Orwell realmente é uma figura emblemática nesse sentido da pop art porque não só a obra dele física ela né são só as imagens as fotografias a serigrafia nas artes visuais mas ele é um cara que entende quase que a vida dele ele 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 abre frentes né ele abre um ele tem um programa de tv chamado 15 minutos ele faz um filme ele tem uma um ateliê chamado The Factory né a fábrica e que é um lugar de encontro de um monte de artista ele patrocina o Velvet Underground né abre uma frente aí com com músicos super talentosos com Low Read né então um cara muito importante e ele tem um trabalho que eu não consegui trazer aqui que se chama Cápsula do Tempo que ele depois de um tempo vai pegando a mesa de trabalho dele e ele ia criando umas latas ou seja ele pega o que tem ali na mesa ele tinha na mesa certa data botava numa cápsula numa lata e fechava quase como uma colagem assim que seria feita e ele fechava e deixava fechado e agora o Instituto dele que cuida da obra do acervo eles estão abrindo essas caixas já vinham abrindo não sei se abriram todas mas assim uma obra que ainda continua acontecendo então pop é arte fazendo agora um outro salto para Thomas Richhorn Thomas Richhorn é um cara assim que trabalha na escultura mas num campo da escultura muito interessante porque ele pensa em monumentos ele tem uma questão de pensar o monumento o monumento ele é uma uma obra no espaço público que vai valorizar uma pessoa um pensamento uma obra e quando ele se propõe a fazer o monumento de filósofos então o Bataille é um desses filósofos que ele que ele faz uma esposa faz um monumento o Deleuze é outro o Spinoza é outro né um filósofo de 1600 é ele cria um um lugar assim um museu precário né ele tem um lance de criar um espaço de que esse pensamento venha à tona mas que ele é assim feito muito na gambiarra né assim ele tem um pouco de um texto aqui dele eu não me aprofundei muito nesse tipo de trabalho mas é eu vejo que isso é desdobramento também de um pensamento de apropriação e de colagem e de sabe transfiguração das coisas e aqui tem umas séries assim dele bem na bem no campo da colagem mesmo né de recortar e colar essas séries que vocês procurarem tem várias imagens nesse sentido aqui é o Spinoza Carr né então muito numa vibe de se apropriar assim né de um modo meio precário mas com filósofos né assim com outra pegada massa agora vamos voltar no tempo dar um salto para trás e falar da semana de arte moderna de 22 bom né não vou chover numa olhada aqui dizer muito sobre a semana moderna da importância que é mas assim como que né há uma ressonância né de alguma de alguma forma do que acontecia na Europa né das vanguardas o que se queria pensar como arte aqui no Brasil é mas aqui eu acho que né não tem muito diferente assim né porque se a gente tem na Europa o futurismo rompendo com a máquina né ou fazendo uma melhor fazendo uma ódio à máquina a industrialização né aqui é um país que não está ainda na era industrial né que ainda está convivendo com um Brasil muito é rural né ou muito é em construção né de uma identidade todo esse este lance de identidade e acho que é isso que é bem interessante que o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade né fazem junto com os outros modernistas primeiro há um primeiro manifesto aí poesia pau-Brasil né de buscar aí uma uma coisa genuína que acontece aqui nesse espaço país chamado Brasil e depois esse manifesto da antropofagia ou manifesto antropofágico ou do antropófago que é né tem aí essa um pouco dessa figura do Abapuru da Tarsila mas retoma é acho que uma ideia de conversar com os povos originários e aí a conversa né com os povos originários porque né vem né olha essa essa pintura né assim isso tá nesse imaginário de indígena né como povos selvagens que comem o outro e aí toda essa estética que tá colocada aqui ela é né é muito terrível e é o olho do outro né o olho do europeu né criando essa cena aqui eu acho que é interessante inclusive nesse pensamento do Oswald é de que sacar que a potência do encontro a potência de estar com o outro é de ser contaminado pelo outro é de poder comer esse outro né é de poder entrar num grau de contaminação que não é um grau de contaminação de igualdade né não se pretende uma igualdade mas sim uma diferença mesmo e aí eu acho que tem essa ideia aqui ela é fundamental para pensar um projeto de de nação e que vai contra também um projeto de nação de identidade enquanto essência enquanto raiz né assim a identidade nacional as nossas raízes né todas as raízes todas as tradições na verdade são invenções né assim no sentido de tá quanto tempo se faz isso né na tradicional família brasileira né tá pra quem de quem você está falando né tradicional família brasileira pode ser né as etnias dos trezentos mais de trezentos povos que viviam aqui mas como eu falo isso a gente já sabe que é de outra coisa que estamos falando então há essa a ideia que que né que ele traz da antropofagia é e que depois é retomada com o tropicalismo com os tropicalistas né ou seja com uma uma um jeito de fazer música que buscava romper ali com um certo jeito padrão de fazer a canção a canção nacional né enfim na bossa nova há uma ruptura do cantor que postava voz de um certo jeito e veio o João Gilberto cantando baixinho né pegando toda a percussão africana e botando no dedo sabe botando ali no tamborim na na marca né é isso ali né bossa nova também meio que germe de algo que também vai dar aqui nesse movimento maior dos tropicalistas que eu acho que aí é final dos anos 60 e é marcado muito por esse diálogo dessa galera né assim é Gil é Caetano é Mutantes é Gal é Novos Baianos e que inclusive há uma polêmica na época da guitarra elétrica né é um absurdo usar a guitarra porque a guitarra é um instrumento de fora não temos presada pela identidade e essa galera fala não né assim eu vou usar a guitarra e vou cantar o caipira junto né assim que é o esse lance do Mutantes então eu pra mim vejo aqui e com certeza teóricos falam disso também mas é uma coisa que eu sempre achei muito assim pensava já nisso que há aqui essa retomada da antropofagia com certeza isso eu li em algum lugar só tô não tô conseguindo citar assim a fonte mas aqui é muito clara essa influência do Oswald né e da antropofagia pra comer o que vem de fora e e fazer algo diferente estão vendo que eu tô conectando lá com o Chico Sainz também que eu já vou falar deles bom de todo o movimento do Mangue Beach é Tropicália né tropicalistas vêm de Tropicália que é um uma obra um espaço né uma uma instalação né um espaço criado pelo Helio Ticica que é um artista fundamental junto com Lídia Clark e junto com outros neoconcretistas que foram rompendo com a obra de arte parada né estática e que só dominava ali dentro da moldura ou em cima do pedestal então eles vão rompendo as obras deles as poéticas eles vão rompendo isso então na Lídia Clark a gente tem os bichos que começam como trepantes que começam antes como casulos e que vai chegar em obras relacionais em objetos que tem que ser mexidos e no Helio essa investigação da cor que vira uma capa de dança que vira um parangolé né um parangolé que o Caetano está vestindo lá em cima né são vários tipos de parangolés mas que estão falando de uma outra forma de pensar a arte de fazer a arte e enfim Helio aqui também uma outra Helio e Lígia são outras outras aulas aqui para falar de apropriação mas de transformação e e ao mesmo tempo é de uma forma coerente né o cinema novo também vai flertar com isso oh demais demais né demais demais porque né Glauber está ali falando de trazendo mitos contando histórias assim mas rompendo com os paradigmas do cinema né rompendo com 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 jeitos de falar de fazer história inclusive depois uma obra dele mais para frente dessa época terra em transe não vou lembrar qual é o nome da obra mas é uma obra que ele ele pensou assim cara não tem ordem os rolos eu vou mandar os rolos eles não tem ordem o cara que vai colocar o projetista ele pode colocar a ordem que ele quiser e está valendo então olha o grau né o Glauber olha o grau de ruptura das amarras do próprio fazer cinematográfico né isso está muito conectado é Hélio rompendo aqui é na música é no cinema movimento realmente né que que se alastrou assim que a gente consegue hoje ver muito significado obrigado quem falou que eu não sei porque não está aparecendo ninguém depois eu vou saber massa então corta agora não corta mas junto dessa galera talvez alguém que uma pessoa menos conhecida assim porque Hélio e Lídia tem mais nome né o cara com o nome mais conhecido na praça é Annabella Geig que é gravurista pintora é e que né que ela traz inclusive a imagem do Duchamp como esse 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 retrato que ele fez ele se coloca como Rosse Lavi né e ela pega o Rosse Lavi e faz uma aplicação disso numa página do Globo passam suas apostas né tá dialogando né completamente com com o Duchamp né com a questão dele do xadrez tal é uma obra dela agora me interessa muito esse trabalho aqui dela chamado Brasil Nativo Brasil Alienígena que ela recria né ela 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 pega essas fotos fotos né que estão muito no nosso imaginário do que é ser indígena e ela recria essa cena ela se coloca ali e questiona né o que que é o Brasil nativo e o que que é o Brasil alienígena né a dicotomia tá em algo que é nativo da terra e outra coisa que é de fora né o que que é de fora né a gente pode achar que o Brasil nativo é esse Brasil aqui né branco cis né patriarcal e o alienígena são essas pessoas outras que não pertencem a uma ideia de né de Brasil eles não se enquadram numa um modelo é pré-definido é altamente excludente então eu acho muito interessante como ela traz isso nessa obra e e claro ela né nos anos 70 a gente tá falando dessa obra aí já com mais 50 anos uma obra é que tá questionando apropriação mas ainda do ponto de vista de uma mulher branca que né cria essa tensão e aí eu faço um salto pra Arianna Patachó é um trabalho eu não botei um aqui a data mas é de 2005 2010 assim é recente né nos últimos 10 anos um trabalho de um objeto e com uma pergunta né é ela tem um trabalho muito voltado pra pintura a Arianna Patachó ela mora aqui em Porto Seguro eu não sei se eu cheguei a falar isso pra vocês lá no começo eu sou estou morando agora em Porto Seguro eu dou aula na Federal do Sul da Bahia aqui e a população Patachó é é bem grande e e muito organizada inclusive dentro da academia dentro das nossas salas de aula então a Arianna Patachó ela tem uma formação em artes visuais é esse aqui é o trabalho de pintura dela e é um trabalho de pintura de alguém que nos olha e nos fotografa né e que é causa com certeza uma fricção aqui entre universos que não deveria mas que com certeza nos nos deixa pensativo porque não é o não é o que o comum não é não é o que é pintado pra gente não é o que é colocado como o que é ser índio é outro artista então assim estou falando dos artistas atuais né indígenas que estão questionando a representatividade o fazer artístico atualmente né são artistas vivos bem vivos aqui outro também é o Denilson Baniwa né e aí se apropria mesmo né da Mona Lisa e a né traz aqui a sua pintura traz outros outros ícones aqui traz larga e flecha e o Baniwa tem muito esse trabalho aqui com de grafismo né de com coisa bem de tipográfico né das fontes mas eu vi uma palestra esses dias com ele e ele está fazendo esse tipo de colagem gente olha que bacana né sem pensar como a colagem está sendo uma uma mídia muito muito interessante pra pra gente questionar essas fotos são fotos de época não vou lembrar agora o nome do fotógrafo mas era assim um fotógrafo alemão passou um tempo em alguma aldeia e aí faz os registros dos povos e aí ele está assim né colocando Star Wars né Alien pra conversar e nos fazendo aquela pergunta que a Anabella Geiger fez também Brasil nativo Brasil alienígena né que coisas são essas assim isso é possível né então acho que está super muito interessante de pensar como que né esses outros saberes né que são colocados como fora do do padrão são colocados como periféricos são colocados como minoria e não são né então é minoria pra quem né são na verdade grandes maiorias que são minorizadas na verdade são periféricos pra quem você está falando de periféricos você está dizendo que tem um centro e você não é centro né então é aqui assim eu estava hoje de manhã lendo muito sobre o perspectivismo ameríndio que é uma teoria que o Eduardo Viveiros de Campos de Castro antropólogo vai pautar e vai assim né assim abrir essa explicar pra gente nós brancos é um monte de pensamento que está por trás super complexo e que né assim está em voga nos pensamentos indígenas né que não é só um pensamento são vários pensamentos que convivem e nossa aqui dá pra falar muito mais mas eu quero dizer assim como isso isso pra mim me instiga hoje pensar sabe em arte em academia em futuro né ideias pra adiar o fim do mundo acho que são essas pessoas são né essas civilizações e saberes que a gente precisa ouvir e retomar é pra finalizar gente tô acabando aqui o o grande monólogo né bom essa frase do Fuão aqui né o Fuão tem esse livro lindo sobre a colagem como um encontro amoroso né mas como esse lugar de encontros e divergentes né como essa visão do outro a visão minha e dos demais como essa multiplicidade de percepções de ações elas né a colagem tem um poder de numa mesma superfície criar esse encontro então eu adoro essa ideia e acho que a questão é como a gente se coloca em relação ao outro como a gente se apropria dessas imagens desses outros saberes e aí pra realmente fechar essa essa parte de fala apareceu pra mim esses dias aqui uma pesquisa olha só quem é o consumidor do futuro de 2023 sabe assim vamos traçar um perfil né uma persona para essa quem vai ser o consumidor e aí tem vários pontos tá eu só tirei um print porque tem vários assim personas ah romântico que quer voltar para a natureza e aí tem uma das personas elas são inconformados e que aí fala aqui pelas tantas né estratégia fala pinta aqui o quadro como é que eles são os inconformados e a estratégia é invista em ações inspiradoras progresso contínuo e mudanças de longo prazo desenvolva produtos transculturais incorpore os saberes indígenas implemente uma cadeia de produção ética seja transparente desenvolva marketplaces de venda direta ao investidor como pode né como é possível isso eu não sei eu tô essa frase essa aqui obrigado graças e me sigam lá pra gente continuar trocando essa ideia e tá eu vou parar de falar e deixo pra vocês assim essa mega provocação graças a ti Marcelo por ter aceitado a invitação e por fazer este taller eu não tinha muito conhecimento do que era o movimento da antropofagia no Brasil assim que muitas graças foi uma exposição muito bonita graças Gabi por terAME graças a para que ganha hole como a c e vamos ор